Música Bem-vindos ao Machupeado Prespecial No programa de hoje eu quero falar sobre Oblivion Song Os dois primeiros volumes que foram lançados pela editora intrínseca São o número 1 a 12 dessa série Que é uma série da E-Made do Robert Kirkman O mesmo autor que trouxe no início dos anos 2000 Aquela invasão de zumbis agora, depois de ter terminado Na verdade as histórias foram inicialmente publicadas em 2018 E atualmente está no número 28 mais ou menos nos Estados Unidos A editora intrínseca começou a trazer os volumes desde 2019 Desde abril de 2019 a primeira edição E a segunda edição é de janeiro de 2020 Então ela está trazendo já mais recentemente E tem já dois encadernados já publicados nos Estados Unidos E um terceiro para ser... Na verdade o terceiro e o quarto já publicados nos Estados Unidos Tem mais dois ainda em Edson no Brasil E o quinto já para... Próximo de fechar para ser publicado nos Estados Unidos também Agora para o final do ano provavelmente Mas enfim... Oblivion Song Ela conta a história Uma história de ficção científica Uma pegada com um mistério mais bem resolvido do que The Walking Dead A gente nunca ficou sabendo o que raios aconteceu para as pessoas começarem a se transformar em zumbis Em The Walking Dead Mesmo depois de 193 números Mas aqui o que acontece é que na cidade da Filadélfia Uma parte dela, uma grande parte dela De repente desaparece E no lugar aparece um tipo de uma selva meio bizarra Com criaturas gigantescas, inomináveis Que começam a atacar tudo Ataca tudo, ataca todos O exército consegue evitar que... Ou pelo menos conter essa infestação Toda essa floresta acaba morrendo em pouco tempo Ela vira um deserto Ela não está acostumada com a nossa atmosfera Mas cerca de 300 mil pessoas desapareceram E isso foram dadas como mortas O que aconteceu? Um cientista acaba liderando um grupo Um grupo do exército ou de outros cientistas E descobre que todas essas pessoas foram parar Numa realidade paralela E a gente descobre que esse pedaço da Filadélfia Meio que mudou Sabe? Pensa numa moeda Aqui está a Filadélfia Aqui está o universo paralelo Ela fez isso Ela foi transportada Então toda aquela parte da Filadélfia Com as 300 mil pessoas Elas não morreram Elas estão nessa realidade paralela E agora convivendo com um mundo Cheio de criaturas grotescas Inomináveis e sedentas por sangue Bem, esse cientista leva um grupo do exército E outros guerreiros Para fazer várias incursões E ele faz vários resgates Com o tempo os resgates estão cada vez mais escassos Cada vez mais difícil encontrar pessoas vivas nesse outro mundo Então o destacamento Vai perdendo financiamento Até que o governo fala O governo norte-americano fala que já deu Acho que a gente encontrou todo mundo que tinha que encontrar Quem não encontrou deve ter morrido nesse outro mundo E vamos garantir que nada mais atravesse E essa é a história Pelo menos esse é o início da história A gente vai acompanhar o Nathan Cole Esse cientista que Dez anos depois dessa inversão Que ocorre na Filadélfia O governo norte-americano não quer mais Investir na busca por mais sobreviventes Aqui um pouco dessa história E o Nathan Cole faz esse trabalho Meio que solitário De invadir a realidade paralela E procurar pessoas que estão perdidas naquele mundo É uma história bem interessante E com bastante ação Com um mistério que se mantém durante o primeiro volume Mas se resolve no segundo Eu jogo no segundo volume E a gente sabe o que aconteceu Para essa realidade bizarra, monstruosa Vim para o nosso planeta De quem que é a culpa E quais são as consequências desses atos E quais são as consequências desses atos Numa arte muito legal Lorenzo de Felici E a Dalisa Leone que faz a arte Os desenhos e as cores E aqui o Kirkman Muito além de trabalhar essa questão de realidades paralelas Ele quer trazer os maiores elementos Os principais elementos Assim como The Walking Dead Ele soube trabalhar Quer falar sobre a nossa sociedade E como a nossa sociedade reage As adversidades É uma mistura de fringe com a névoa Do Stephen King Que vai focar principalmente nos traumas Dos resgatados Esse lance do governo Desencanar completamente De investir na busca Do ex-norte-americanos Que agora não são mais contribuintes Faz dez anos Então acho que não vale mais a pena Ir atrás dessas pessoas A obsessão de uma pessoa Que é o Nathan Cole Que a gente vê como ele carrega Uma grande culpa nas costas E isso que é a força Que faz ele ir e voltar Para essa realidade paralela Com essa tecnologia Que ele mesmo criou E coloca o personagem Como uma das pessoas Mais inteligentes E mais obcecadas Em resolver a situação Eu sei que eu gostei Eu quero que a intrínseca lance Até o final desse ano Pelo menos Mais um encadernado Não sei como que Como que está sendo A política de novos De publicação Principalmente com várias crises Seguidas crises Que a gente vem passando Políticas editoriais Econômicas Ou crises de saúde Que a gente vem passando Atualmente Mas é uma série Bem interessante Que o Kirkman Ele vai trazer Cenas de ação Muito mais psicodélicas Do que a gente tinha No Walking Dead A gente não Lá era tudo Muito mais realista Aqui até por causa Dessas criaturas Grotescas Nada pode ser considerado real Além da própria humanidade Ou da própria monstruosidade Existe uma discussão Do que é ser um monstro E de quem é um monstro Se essas criaturas Que na verdade são animais De uma realidade paralela Mas simplesmente vivem A sua vida Ou se a humanidade É o seu próprio monstro Então existem elementos Muito interessantes Que tem muito plano Para manga Para se desenvolver Mas que eu quero muito Que isso continue No entanto O que a gente tem Nesses dois primeiros Encadernados Nessas doze primeiras edições É uma história Que dá para se admitir Completa Ok As coisas não se resolvem Completamente Né Mas O universo Já está Já está Já está Construído E a gente pode admitir Que a história Se encerra Como um filme de ficção Existe uma realidade paralela E existem Pessoas vivendo Nas duas realidades Conflitos Ocorrendo nas duas realidades Conflitos inclusive pessoais Vivendo em pessoas Em diferentes realidades A única coisa que Realmente Nos impulsiona A novas edições É que Cerca de Dez páginas No máximo Quinze páginas Ao longo dessas Duzentos e quarenta Que são as duas As duas edições Acho que não tem Tanto mais Duzentos e quarenta Mas enfim Ao longo desses dois Encadernados É que a gente descobre Que existe uma raça Senciente Também nesse mundo Paralelo E ela está Testando alguns Seres humanos Poucas falas A gente percebe Dessa raça Mas isso vai ser Trabalhado mais Nos próximos volumes E eu quero Muito ler Esses próximos volumes Vamos ver Em quanto tempo A Intrínseca Vai lançar Mas é isso Essa foi Oblivion Song Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapado Presta No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presta o Gaudi Me contem Vocês gostam Do Robert Kirkman Gostam de Oblivion Song Já leram Não leram Querem que isso aqui Continue ou não A gente conversa Nos comentários Curtam o vídeo Entre na Amazon Oblivion Song Pode ser encontrado na Amazon Me ajuda bastante O canal Qualquer compra Pelo link Que está no descritivo Aqui embaixo E acho que é isso Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau Tchau